Olá pessoal, saudações em Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, eu venho aqui falar de uma relação grande, graças a Deus, né, de candidatos encaminhados. Hoje tem várias relações aí, todas grandes. Então, penso que você preste atenção para que você tenha todas as orientações. Esses candidatos que eu vou falar aqui agora, eles estão recebendo encaminhamento nesse momento, tá? E aí lá tem todas as informações de qual empresa você está sendo encaminhado, qual é a vaga, quando que vai ser a sua avaliação, aonde que você vai, tá bom? Então, assim, realmente é uma bênção, graças a Deus. Então preste atenção aí, pessoal, relação nominal. Márcio José Dias, Jorge Carlos Silva dos Santos, Jorge Rufino Vicente, Fernando Santos Toledo, Leandro Célio Carvalho, Igor Bruno Souza de Andrade, Alexandre Jorge Ruguieiro, Antônio Fonseca Mota Jr., Jonathan Gomes da Silva Ferreira, Marcelo Mendes da Silva, Renivan Oliveira Ferreira, Ângela Ferreira de Souza, Jaqueline de Oliveira Medeiros, Miguel José Senra Macedo, Valdir Anderson Dias Lessa, Bruno Lima Alves, Paulo Pereira da Silva, André Luiz dos Santos, Luz Marcândido Avelino, Valmir José da Silva, Isaías Mesquita Bezerra, Emerson de Oliveira Coelho, Fábio Cristiano Araújo da Silva, Wellington Bernardo dos Santos, Magno David de Almeida, Anderson Delfino da Silva, Edilson Nascimento Cabral, Jorge Otávio Guimarães dos Santos, Alessander Marques Dias, Silvio Roberto Martins Ferreira, Adolfo César Batista da Silva, Alexandre Júlio Vieira, Matheus de Souza Silva, Carlos Eduardo Rios da Silva, Wilton Tavares da Silva, Josiane Belo Soares, Elias Costa Soares, Moisés da Silva Salustrino, Bernardino Luiz Ezequiel, Leônidas de São João de França, Wallace Oliveira e Silva, Pedro Alessandro Alves Batista, José Oliveira Lima, Antônio Carlos Marques Soares, Sérgio Barros de Lima, Anderson dos Santos Quintino, Luiz Carlos de Carvalho Silva, Marcos Dionísio de Santana, Fernando Braga Santos, Júlio César Araújo do Nascimento e Henrique da Silva Nunes. Então, essa é a primeira relação de candidatos encaminhados. Então, dá uma olhadinha aí no seu e-mail, que as orientações já estão lá, porque a entrevista será amanhã. Tá bom? Pessoal, até a próxima. Que Deus o abençoe.